Eu só devo falar que ao meu lado está pegado Eu vou tentar conseguir viver Eu sou, eu sei, te conheci Só não queria dizer adeus Eu não queria dizer adeus Eu sou, eu vou tentar conseguir viver Acho que ao meu lado está pegado Eu estou apalto Meu trabalho também Eu acho que ao meu lado está pegando Eu vou tentar receber uma valida게 Você vai tentar conseguir viver Senhor, você vai ter quebrar